Pensando aqui né mano, minhas músicas tão tudo igual, então vou lançar de um jeito diferente, vou lançar mais ou menos assim ó Pensando na boca, é piroca na guarda profunda, pensando na boca, essa mina, ela é torta, essa mina é maluco Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso amor, revido escuro, tô pregui não sou, junto com o DJ a putaria começou Tá mano na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição, esticando segurança, os caras da luz e os caras são Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição, esticando segurança, os caras da luz e os caras são E se alguém nascer e o moleque é coladão O leão do Ficaristeu tá parado, piranha É o mena que tá comandando tudo, quero me pegar É só olhar de frente e voar A posca é o tarifão